Muita gente do Penafiel na área do Porto B. Atenção à bola parada. É o central e André tem que chegar a cruzamento ao segundo poste. Corte e ainda o remate e o golo. Aí está o golo da equipa do Penafiel. Um golo de Reco aos 11 minutos. Acabou, acabou então. O talismã Zé Pedro, o Porto B volta a sofrer depois de ter tido a baliza a zeros nas duas últimas partidas do campeonato da 2ª Liga. E Reco lançado no 11 por Hélder Cristóvão estava lá de pontapé de canto. É o primeiro golo do Penafiel esta temporada na sequência de um pontapé de canto. Bem batido por Leandro. Beneficiou também da ajuda do Vento. Não conseguiu o alívio ao segundo poste. Creio que João Mendes houve assistência para Reco que na floresta dos jogadores que tinha pela frente Francisco Meixedo não viu a bola partir. Já só viu a bola fazer no fim das redes. Já vi, já está. O Penafiel pede Reco dar. 1-0, camisola 8. De primeira a atirar para o fundo da baliza de Francisco Meixedo. Aí está a equipa de Hélder Cristóvão em vantagem na sequência de um lance de bola parada.